E vamos direto com Alfredo Neto, que tem mais informações aí pra nós aí. Alfredo, bom dia novamente, meu amigo. Olá, bom dia novamente, Israel. Vamos falar de uma notícia trágica, triste e que chama atenção. Tivemos uma ocorrência de um óbito a ser esclarecido pela Polícia Civil após um bebê com 10 meses de vida ter sido levado para o hospital regional já sem os sinais vitais por conta de um engasgo. Esse bebê do sexo masculino havia se engasgado após ser amamentado. Os pais levaram essa criança dizendo que a criança havia regurgitado o leite que havia mamado e após engasgar, eles desesperados levaram essa criança para o hospital regional. A criança, segundo o boletim de ocorrência, a qual a médica relatou que recebeu a criança já azulada, sem sinais vitais, sem respiração, sem sinal de pulso. Foi feito ali massagem cardíaca, manobras para tentar voltar os sinais vitais da criança, mas infelizmente a criança não teve chances de ser salva. Durante o atendimento médico, a doutora que cuidou do caso, a médica notou algumas manchas nessa criança e passou a criança por um exame de tomografia para saber o que teria acontecido, já que na testa da criança e do lado lateral da cabeça da criança haviam manchas arrocheadas como hematomas. Achando estranho essas manchas na criança, a médica solicitou a presença da polícia militar que foi até o local e os militares conversaram com os pais e também com a médica que relatou as informações repassadas. Após esse exame de tomografia, a médica entregou todas as documentações e exames para os policiais para serem anexados num processo a qual está sendo aberto pela Polícia Civil para investigar esse caso. O caso foi tratado como morte a ser esclarecida desse bebê de 10 anos, 10 meses, perdão, a qual os policiais vão investigar se a criança foi a óbito por conta do engasgo ou se ela teria sofrido maus tratos e desse maus tratos, resultado de uma convulsão, dessa convulsão resultado nesse engasgo para a criança e se há óbito ou algo pior, a criança ter sido espancada e morta pelos próprios pais. Algo que chama a atenção, é claro, precisa ser investigado pela Polícia Civil, mas temos aí um segundo caso relacionado com crianças sofrerem algum tipo de maus tratos ou tipo de violência e esse caso ser descoberto após intervenção médica no hospital regional depois de criança ir a óbito. Infelizmente, é mais um caso que temos a ser investigado de criança que perde a vida e o caso precisar ser investigado pela Polícia Civil por haver indícios de crimes correlacionados com a morte dessas crianças, Rael. Agora, Alfredo, tem que ser investigado mesmo porque chama muita atenção, primeiro porque é um bebê de 10 meses, já bastante bem formado, tudo bem que muitas mães gostam de amamentar seus filhos até com 2 anos de idade, né? Até aí em ponto. Agora, o que chamou a atenção foram esses hematomas, meu amigo. O corpo da criança com hematomas, indícios que ela sofreu uma violência, não é mesmo? Isso mesmo. O que acontece, Israel? Às vezes a criança está começando a gatinhar, sofre algumas quedas, infelizmente é impossível evitar. Eu, como tio, acompanho o crescimento das minhas sobrinhas, a primeira que ficava mais tempo comigo, a segunda que é bem apegada comigo, então eu acompanho esse processo, infelizmente a gente vê que acontece. Mas a médica que também tem filhos e presenciou a situação, acabou achando estranho a forma dos hematomas e alguns sinais ali na criança, então resolveu pedir a presença da polícia, porque segundo a médica, na visão profissional dela, na visão técnica dela, os hematomas seriam compatíveis com o deagressões. Mas isso aí foi a médica que relatou. Agora vai ser necessário desse inquérito aberto que os policiais consigam solucionar. Infelizmente, o corpo dessa criança passou por exame de necropsia no IMOL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, foi liberado para a família fazer o velório e o sepultamento, e o laudo pode ficar pronto em até 30 dias ou mais dias, caso seja necessário o perito médico pedir um tempo mais avançado para poder fazer mais investigações. Mas de imediato, o caso já foi levado para inquérito policial ser aberto e a Polícia Civil já trabalha na tentativa de elucidação desse caso. Em houver as partes, algumas foram arroladas como testemunhas, entre familiares da mãe e do pai, entre os médicos e enfermeiros que atenderam o caso, e agora é necessário que eles façam também o trabalho de campo para tentar descobrir ali com os vizinhos, com os populares, com as pessoas que conheciam o casal, se havia sinais de indício de agressão contra as crianças da casa ou se as pessoas que estavam envolvidas com essa criança eram tranquilas, eram pessoas que não eram adeptas à violência, que não se exatavam facilmente para tentar elucidar o caso, já que a principal vítima, que infelizmente não teria como falar se o caso estivesse entre nós, mas já que acabou indo a óbito, infelizmente ficou um pouco mais complicado para a polícia conseguir, já que a principal testemunha não está mais presente. Agora, infelizmente, é o pai e a mãe que vai ter que prestar esclarecimentos e a partir do momento que perderam essa criança de 10 meses, além da dor do luto, ainda vão ter que encarar o processo investigativo da Polícia Civil de Israel.